Você acha que o Bolsonaro tá enrolado, encrencado? Tá muito encrencado. Já tem a questão da minuta golpista que foi encontrada agora no meio de janeiro na casa, na residência do ex-ministro da Segurança Pública, Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres. E tem também a tal de auditoria nas urnas eletrônicas. Quem que pediu essa auditoria? O Valdemar Costa Neto disse, durante o depoimento que deu à Polícia Federal, que nunca teve problema com a urna eletrônica. Nunca teve problema com a urna eletrônica. A urna eletrônica que elegeu e reelegeu o Bolsonaro por diversas vezes. Você sabe que o Bolsonaro ficou na Câmara Federal como deputado federal por cerca de 28 anos e foi eleito e reeleito pelas urnas eletrônicas. Mas ao final, na disputa eleitoral, pra tentar se reeleger, além de vários problemas que ele criou, ele deve ter pedido pra que o PL de Valdemar Costa Neto contratasse essa auditoria. Olha o depoimento do Valdemar Costa Neto piorando ainda mais a situação do chefe dele, do Bolsonaro. Olha aqui, ó. A auditoria nas urnas foi contratada por insistência do governo Bolsonaro, disse Valdemar à Polícia Federal. O presidente do PL, partido de Bolsonaro, afirmou que nunca teve problema com a urna eletrônica. E tá aqui a matéria, ó. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou a Polícia Federal ter contratado uma empresa para fiscalizar as urnas eletrônicas por insistência do governo. Olha aqui, ó. Valdemar afirmou que contratou uma empresa para fiscalizar a eleição, que nunca duvidou das eleições, que nunca teve problema com a urna eletrônica. Que, pela insistência do governo, contratou uma empresa de técnicos do ITA para fiscalizar o processo das urnas. Então, tá aqui um pouco um trecho do depoimento de Valdemar Costa Neto, do PL, à Polícia Federal, entregando o Bolsonaro, piorando, na minha opinião, a situação do Bolsonaro, que já é muito ruim. aí. Comente, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.